Música Na incerteza do amanhã, aproveite o hoje para ser feliz. Valeu a pena? Um dia você vai ver que não valeu a pena. Tanta correria para ganhar dinheiro e não usufruir. Vai ver que o tempo passou e o cansaço tomou conta do seu corpo. Vai ver que mesmo rodeado de muita gente, você se sente só. Um dia você vai recolher-se no quarto e vai ter vontade de abraçar o travesseiro porque não sobrou ninguém para abraçar. Vai ver que foi entrando numa roda viva que você viu que não é mais dono do tempo, que dizem que é seu e que não pode cedê-lo a qualquer um. Vai ver que o carro já está se tornando um problema e não um conforto. O telefone é chato, a gravata incomoda. É, por mais que tente se livrar de tudo, é um escravo invejado por muitos. Vai ver que não valeu a pena. Usando sem férias, sem descanso. Vai ver que não tem mais ilusões e a esperança anda com a vontade de dormir. Um dia você vai ver que passou pela vida sem viver. Frequentou o mundo sem saber porquê. Rodou, 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 rodou e não saiu do lugar. Pensou que foi, mas ficou. Teve tudo e não sentiu nada. Um dia você verá que o tempo escorra tão rápido como a areia fina pelos seus dedos. Vai ver que resta parar e gritar de cima de um edifício. Chega! Vai ver que é hora de sorrir, de amar, de ser da família. De misturar-se com as crianças e dar mão ao próximo. E viver. Portanto, viva intensamente.